E aí, beleza? Nós chegamos ao último episódio da websérie Botecos Históricos, e não poderia ser diferente. Estamos na Vila Marumbi para contar a história do icônico e emblemático Bar do Vermelho. Quer conhecer mais sobre como surgiu este estabelecimento no início da década de 1990? Sejam bem-vindos aos Botecos Históricos. Nós estamos aqui na esquina das ruas José Pereira da Costa e da doutor Saulo Porto Virmão. E o que pouca gente sabe é que aqui, antes de funcionar o famoso Bar do Vermelho, havia primeiro uma padaria, chamada Padaria Pão de Açúcar, que foi empreendida pela dona Dirce Generale Posa, junto de mais três filhos. E um desses filhos era o Paulo Roberto Posa, conhecidíssimo como Vermelho. Mas é a própria família que vai contar essa deliciosa história pra gente. Vamos lá? Bom, e agora nós estamos aqui com a dona Márcia Baru de Posa. Tudo bem, dona Márcia? Tudo bem, e você? Prazer. Ela é uma das proprietárias, junto com os filhos, que administram o Bar do Vermelho. Dona Márcia, como é que começou essa história aqui? Era uma padaria, a Pão de Açúcar, era isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo, uma padaria. Quando a gente adquiriu o comércio, era uma padaria, com um mercadinho, uma merceariazinha, né? E aí foi mudando um pouquinho o foco com o tempo, né? Pra parte de cervejinha, espetinho. E aí vocês colocaram uma mesa de sinuca, um freezer, foram sentindo. E o público começou a vir mesmo pro Bar do Vermelho. Isso, exatamente. Que legal. Mesinha de sinuca, mesinha na calçada, e aí começou. E talvez hoje, pra moçada que tá frequentando aqui, é muito comum ouvir Bar do Vermelho e tal. Mas conta pra gente, quem que foi o Paulo Roberto Posa, famoso vermelho? Famoso vermelho. Seu marido. Meu marido. É, o Paulo foi a pessoa que, na época ele comprou, foi junto com a minha mãe e meu padraço, né? Foram uma sociedade. Mas ele que tinha essa visão do comércio, né? E, no fundo, tinha um sonho, acho, né? Entendia também que o trabalho, vencer, dependia de trabalhar bastante. E era uma coisa que ele gostava, né? De ter amigos, né? Sempre próximos. E de tomar cervejinha, dessa vida de boceto, de noite. O pessoal cometa que ele sempre foi muito querido, atendendo as pessoas. As pessoas se lembram desse calor dele no atendimento. Sim, sim. Ele era bem... Ele tinha muitos amigos, né? E fazia aquele corpo a corpo com as pessoas, né? No comércio, no restaurante. Márcio, e aí nem toda a história é feliz, né? Tem, infelizmente, uma tragédia aí no meio, que é o falecimento do nosso amigo vermelho em 97. Como é que foi pra você aí dar um novo rumo com os filhos pro bar, a partir desse momento? Tá sempre difícil, né? Mas a gente deu continuidade. Na época tinha outras pessoas, né? Que trabalhava junto, trabalhávamos, né? Os irmãos dele, a mãe dele. E a gente foi continuando. Com o tempo, foram deixando. E a gente foi ficando mudando alguma coisa, né? Na atividade. Inclusive, vocês daí vieram com o restaurante, né? Abrindo na hora do almoço. Como é que foi essa transição? Foi um tempo que a gente foi inserindo música à noite, que não tinha na época do Paulo. E aos sábados, o pagode. Aí depois a gente começou com o restaurante, e almoço também na hora do almoço. Então, assim, devagarzinho, foi mudando, né? Os meninos foram crescendo, aí também foram vindo com ideias novas, né? E hoje, como é que é você olhar pra esse passado? Começou lá em 1991, essa história, com o Bar do Vermelho. E hoje nós estamos em 2022, né? Como é que olhar pro passado e ver esse tempo que passa muito rápido? Qual que é a sua sensação, Marcia? A sensação do dia de hoje é sempre de que a gente venceu, né? A gente venceu. Teve muita história nesses 30 anos, né? 31 vai fazer esse ano. Muitas fases, né? Fases boas, fases ruins. Épocas diferentes. Pra gente é uma alegria muito grande hoje saber que se passaram 30 anos e que o Vermelho ainda está aqui, né? De uma forma, inclusive, de homenagear o Paulo, né? De homenagear. Mas com toda mudança que houve, ainda o Vermelho ainda está vivo aqui, né? Isso aí é uma coisa que realmente, quem está chegando hoje que não conheceu ele, acaba sentindo o que foi o Vermelho. Legal. Marcia, obrigado. Foi um prazer conhecer a sua história. A história desse estabelecimento que é emblemático e eu desejo vida longa ao Bar do Vermelho. E agora a gente está aqui com o Felipe Poza, que é filho da Dona Marcia e um dos proprietários do Bar do Vermelho. Saúde, Felipe. Saúde. Obrigado por nos receber e pra gente poder falar um pouquinho sobre a história, né? A gente que agradece. Muito demais. Felipe, fala pra mim. Você nasceu em 98. Infelizmente, você não conheceu o seu pai, né? Não conheci. Como é que é essa história pra você? Parece que ele veio pra cá pra cumprir o propósito dele e cumpriu. Que deixou esse legado pra gente, que é onde a gente está aqui até hoje. Deixou os dois filhos dele. E é engraçado também porque, assim, mesmo eu não conhecendo ele, parece que ele está muito presente na minha vida até hoje. Sabe? Qualquer lugar que eu vou hoje, falam dele. Pai de amigo meu fala dele toda hora, que conheceu, que frequentava aqui. Então, mesmo sem conhecer, eu sinto ele muito próximo da gente até hoje. Bom, e aí vocês, tanto você que o seu irmão, vocês trouxeram uma roupagem nova pro Vermelho, que abre no horário do almoço, mantém essa tradição de restaurante. Mas vocês também, em novembro de 2021, começaram com um projeto chamado Trinca Bar. Fala um pouquinho sobre isso. Trouxe um público novo da nossa idade, a média de entre 20 e 30 anos. E está trazendo também um pessoal um pouco mais velho, né? Que o pessoal, pra matar a saudade do Vermelho mesmo, na época dos anos 90 ali. Você compôs dois públicos, né? Um atual que está conhecendo o Vermelho agora, talvez. Exatamente. E aquele que está matando a saudade. Matando a saudade, isso. Tem, às vezes, que você coloca umas músicas que a gente fez semana passada, retrasada. Colocou um pagode dos anos 90, veio um pessoal mais velho. Foi uma coisa mais linda, assim. Você vê, pesquisar as fotos depois, foi um rolê muito, muito bonito mesmo. Show de bola. Felipe, obrigado, cara. Foi um prazer. Desejo muito sucesso nessa jornada. E agora a gente está aqui com o Wagner Garcia, um antigo cliente do Bar do Vermelho. Beleza, Wagner? Como está? Você frequenta aqui desde quando começou, né? Desde 1991. Conta pra mim, como é que você veio parar aqui? Ainda era uma padaria, depois virou o Bar do Vermelho. Como é que você veio parar aqui nesse estabelecimento? Olha, eu morei sempre nessa região, mas especificamente morava aqui a duas quartas. E tinha um amigo que morava aqui pra baixo, no Itália. Aí, quando abriu aqui, ele falou, vamos jogar uma sinuca lá em tal bar. Ele, depois, não sabia nem o nome. Aí, vim parar aqui no Bar do Vermelho. E, de lá pra cá... E me fala, a moçada que está vindo agora nova, participando do Trinca Bar, que almoça por aqui e tal, talvez não tiveram a oportunidade de conhecer o Paulo Roberto Posa, o Vermelho. Sim. Como que era o Paulo? Você conheceu ele, foi amigo dele? Até me faltam palavras. O Paulo era uma figura generosa. Com os amigos, com os clientes, com a família. Era um perfeito amigo. Ele era muito gentil. Ele era acolhedor com os clientes. Todo mundo fala isso. Sim, todo mundo. Legal. Wagner, obrigado, viu? Foi um prazer conhecê-lo. E que você pôde nos compartilhar um pouquinho das suas memórias aqui, que foi delicioso compartilhar esse momento. Sempre ótimo. Saúde. Saúde. E agora a gente está aqui também com uma antiga cliente do Bar do Vermelho, a dona Marisa Tupão. Prazer, dona Marisa. Pois é, tudo bem? Tudo ótimo. Estava falando para mim que você estudou com o Vermelho lá na década de 1980. Você conheceu ele nessa época? Pois é, a gente se conheceu. E pra mim, assim, foi uma surpresa, porque nesse período acontece um distanciamento, né? Quando a gente está lá no primeiro, segundo grau. E depois, quando eu estive aqui há tantos anos atrás e reencontrei, foi uma grande alegria. A mãe dele, a dona Disso, o Osmir, irmão. Mas foi uma grande alegria. Eu me senti muito em casa. Ele era muito carismático. Exato. Eu queria perguntar, como é que era o Paulo? O Vermelho, né? O Paulo era uma pessoa que você se sentia muito em casa com ele. Ele era muito leve. Uma pessoa que lidava muito com a gente de uma forma muito tranquila e leve. Muito sociável e respeitoso demais. É engraçado que, como isso faz tanto tempo, ele acabava nos protegendo muito, nós mulheres, né? Nos protegendo no sentido, porque aqui era um lugar muito simples. Sim. E era muito familiar e é familiar, né? Então, esse amadurecimento, essa proteção, esse bem-querer, ele foi colocando leve, sutilmente, e a gente foi se reencontrando com as nossas famílias, né? Legal. Dona Marisa, obrigado pela fala. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco das memórias que têm a ver com a nossa cidade e também com as pessoas que fazem parte dessa cidade. E, claro, que a gente está aqui também com o Paulo, filho do Vermelho, da Márcia e irmão do Felipe. Paulo, beleza, cara? Prazer, cara. Beleza? Saúde, né? Primeira coisa aqui, ó. Saúde, sei lá. Paulo, você estava falando pra mim que, no passado, o carro-chefe do Vermelho era o espetinho. Inclusive, aqui era a churrasqueira, né? Exatamente. O espetinho era novidade na cidade, né? Então, quando o pessoal começou com o espetinho, aqui veio forte com o espetinho também. Aí era um sucesso. Começamos com a churrasqueira na calçada, começou a ficar muita demanda. E aí, a primeira reforma, esse espaço que eu estou aqui agora, ele era uma churrasqueira. Então, isso aqui, o pessoal que estava cuidando do espeto ficava aqui e aqui forrado o espetinho. Então, era um espetinho pra caramba. Pô, legal. Você conviveu com o seu pai, o seu pai deixou esse legado pra vocês. E hoje, vocês, além do restaurante, vocês estão retomando os eventos à noite com o Trinca Bar. Exato, exato. O seu irmão falou um pouquinho, mas qual que é a perspectiva do Trinca Bar aqui? Cara, o Trinca Bar foi interessante que dois amigos, mais ou menos na mesma época, vieram com a mesma ideia pra mim. De abrir o bar uma vez na semana, porque eu e eles têm outro trabalho, né? Eu, o restaurante, os outros dois também tinham o seu trabalho. Então, ué, vamos tentar, começar com um dia na semana só, pra ver o que vai acontecer, né? E aí, a gente, pô, estava naquela época de pandemia e tal, e eu falei, cara, eu acho que não é a hora ainda. E um insistiu aqui, outro ali, eu não sabia o que eu respondia pros dois. E eles não conversaram entre si. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou chamar os dois e vou dar a ideia, ó, falar, ó, você deu a mesma ideia que você, o que a gente faz? E aí, a gente reuniu os três, falei, ó, vocês me deram a mesma ideia os dois, vamos fazer acontecer? A gente começou a ideia e tal, começamos, demoramos dois meses, mais ou menos, pra fazer o primeiro acontecer. E isso foi em novembro de 21, né? Então, tá fazendo aí dez meses, né? Legal! E claro, eu acho que o Trinca foi muito mais do que a gente esperava, a ideia de ser um dia só na semana, é algo que a gente, no começo, achava que seria, ah, só o começo vai ser um dia, depois nós vamos abrir outro, mas acabou que virou um evento, né? Então, a gente sabe que toda quarta tem aqui, vai acontecer algo aqui. Então, acho que a gente vai permanecer durante um dia na semana, porque vira um evento e não um bar, assim, ah, lá não vai ter o quê? Não, a quarta-feira vai ter alguma coisa diferente lá. Hoje, o que você poderia destacar do prato, que é o carro-chefe de vocês aqui? Olha, no começo a gente fez bastante experimentos, as porções que a gente gostava, a gente falava, ó, é legal de ter, que é uma pegada de boteco, mas com uma coisa mais elaborada e tal. Foi quando a gente teve a ideia do frango, feito de frango empanado, que é bem comum. Ah, delícia, hein? Só que a gente caprichou nos molhos, né? Então, franguinho, você encontra um franguinho, é comum encontrar. E aí, dá pra servir um pra experimentar? Opa, vamos pegar um lá pra nós, vamos lá, então. E o que que é esses molhinhos aqui? Molhinho de pimenta comum, maionezinha verde com gengibre, diferente já o nosso. Tudo da casa. Tudo da casa, tudo caseirinho que a gente faz. E o famoso franguinho. Rapaz, é bonito, hein? É o sucesso da casa, maravilhoso. Bem carinha de boteco, mas bem feitinho, acabadinho. Vou experimentar aqui, cara, tem jeito, dá licença aqui. Vamos com a maionese verde, que maionese verde não tem mais nada típico do que maionese verde pro maringaense, né? Essa tem que ter pra porçãozinha também, pô, né? Um acompanhamento maravilhoso. Paulo, eu agradeço pela oportunidade da gente poder contar a história do Bar do Vermelho, que começou lá em 1991 e é muito tradicional na vida noturna e também nas horas do almoço aqui na cidade de Maringá. Eu desejo vida longa a vocês. E mais uma vez... Eu te agradeço pela oportunidade. Valeu pela oportunidade, viu? Obrigadão. É, chegamos ao fim da websérie Botecos Históricos. A gente passou por 12 estabelecimentos que ajudam a contar um pouco e construir o nosso passado. E por meio deles, a gente consegue entender como que a sociedade de Maringá é tão apegada e apaixonada pelos botecos de nossa cidade. Eu espero que vocês tenham gostado e é claro que em breve nós voltaremos com um novo projeto. Contando outros estabelecimentos, trazendo novas histórias pra vocês que são apaixonados pelo passado, assim como eu, assim como nós. Vocês já sabem, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma